Depende de nós, o forte da ti, Bota a moto com o gigante, o gigante de um peito. Vamos, João! Uma luz que brilha, bem brilha, É a família imperial que acaba de chegar. Vamos, uma luz! Uma luz que brilha, bem brilha, É a família imperial. Que acaba de chegar. Boa noite, boa noite, família! Vem naquele gestão! A forcheira! A forcheira! Vamos chegar! Vamos, João! Show de administração! Puxa a lei, puxa a lei! Bota a maia, meia, me faz o mundo girar, Espeta a cor e todo mundo vai gostar. Bota a maia, meia, me faz o mundo enxergar, Quem quer respeito, também tem que libertar. Bota a maia, meia, 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 me faz o mundo girar, Espeta a cor e todo mundo vai gostar. Bota a maia, meia, 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 meia O lixo vai pegar Já pegou, hein? Bebe pra mim Rotei, hein? Show de administração Amor, quando eu te quero Eu sou Unido de paz Me pertei Prevente na luta Por por a mulher Enquanto o amor Eu só bavei a luz e a Essa é a Liberdade, primeiro do bem Eu sou Unido de paz Liberdade Prevente na luta Por por a mulher Enquanto o peito de amor Eu só bavei a luz e a Essa é a Liberdade, primeiro do bem Que vem a galagem da voz Que vai dar pra mim Que não me janeja Que venceu a vida Rotei, meio do bem Me ama Imporna a luta A luta que me cresceu Mais lindas, guerreiras Vem me ajudar As vendeiras Vou pegar o favor Com o partido de fé Falando o favor Com o coração de axé Para é brilhar o sol Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.